Opa, bom dia! Estamos aqui para mostrar o serviço daquela ponte que a gente cobrou nas redes sociais, o serviço que foi feito aqui, ó. Porque as pessoas tem uma mania de só cobrar, de só cobrar. Mas ele não tem coragem quando o gestor faz o serviço desse aqui, vir filmar e mostrar que foi feito, entendeu? As pessoas só querem se promover em rede social, falando, mostrando o defeito. Mas quando faz um serviço igual fez um serviço desse aqui, brilhante, igual está aqui essa ponte, um serviço bem feito, eles não tem coragem de vir aqui e fazer uma matéria e filmar e botar nas redes sociais mostrar que a gestão atendeu o pedido das pessoas. E aí E aí Vamos lá.